Música Quer deixar os seus solos com essa pegada aqui bem animal, aquela coisa bem rock'n'roll? Bom, se liga só nessas dicas que eu vou te passar nessa aula aqui. Música Fala aí pessoal, meu nome é Junior Oliveira e sabe quando você quer tocar aquele solo com mais pegada? Aquela coisa bem rock'n'roll mesmo, com aqueles bends bem agressivos, aquele vibrato bem agressivo. Mas acaba que não rola isso? Você vai fazer o solo e fica aquela coisa meio morna, não fica legal. Bom, eu vou te contar o porquê isso tá acontecendo. Muitas das vezes é por não dominar as técnicas básicas de expressão. E eu vou te mostrar nessa aula como você pode ter uma boa noção delas, né? E como praticar, o que você tem que corrigir pra toda vez que você quer dar aquela intensidade pro seu solo, você acertar na mosca. Então vamos lá, a gente vai compreender aqui agora exatamente o que você deve dominar pro seu solo soar desta maneira. Bom, a primeira coisa aí meu velho, e talvez essa seja a mais importante de todas, essa é a mais importante de todas, é o seu vibrato. Por que o vibrato? Essa técnica é a que dá mais identidade pra um guitarrista, né? Muitas das vezes você reconhece quem tá tocando só pelo vibrato do cara. Então é muito importante você ter aquele vibrato bem firme, né? Com precisão, sem desafinar a nota na rítmica correta. Então dominar muito bem a técnica do vibrato é o principal. Pra sempre que você quiser dar aquela intensidade pro seu solo, aquela agressividade, ele vir o mais preciso possível. Então vamos lá, saca só. O que você tem que fazer aí basicamente pra dominar o vibrato? Primeira coisa é o movimento, tá? Então aqui ó, vou pegar uma nota qualquer no braço da guitarra, por exemplo essa daqui. E daí, o movimento do vibrato, ele não é feito com o dedo, tá? Muita gente erra nisso, faz o vibrato assim ó. Mas isso tá errado. O movimento do vibrato é com o pulso girando ele ó. Então fica isso daqui ó. Dessa maneira você tem muito mais precisão ali no vibrato e muito mais pegada, né? Então essa é a primeira coisa que você tem que notar, movimento. E um detalhe é o seguinte. Na corda Mizinha aqui embaixo, presta atenção pra não fazer esse movimento do vibrato pra baixo, tá? Porque se não a corda sai do braço ó. Então aqui o movimento do vibrato é feito pra cima. Ou seja, o seu pulso, em vez de você girar pra fora, você vai girar pra dentro do braço da guitarra ó. Certo? Outra coisa que ajuda muito aqui no movimento, é o polegar na parte de cima do braço, tá? Pra você ter a alavanca aqui e conseguir mais pegada. Beleza? Agora a segunda coisa do vibrato, e isso tem que prestar muita atenção pra não acontecer, é a desafinação. Sempre que você fizer o vibrato, né? Porque o vibrato é como se fosse um microband. Você puxa a corda pra baixo e retorna ela pro ponto de início. Só que aí que tá o segredo. Retornar pro ponto de início. Muita gente não faz isso, velho. Se você fizer o vibrato e manter a corda esticada, vai desafinar completamente. Então ó, puxou a corda, solta e retorna pro início. Esse detalhe é muito importante. Terceira e última coisa aqui pra gente finalizar essa técnica, é a rítmica. Você tem que fazer o vibrato na rítmica da música que você tá tocando. Não adianta você fazer fora do tempo, senão ele fica completamente fora de contexto e soa super esquisito. Então aqui ó, vamos supor. Você tem lá o tempo da música, ó. E vai fazer quatro vibratos a cada tempo desse. Isso aqui dá muito mais pegada, fica muito mais harmonioso com a música que você tá tocando. Nossa segunda técnica então, pra você ter aquele solo bem pegada mesmo, é o bend, né velho? O bend talvez seja a técnica mais característica da guitarra. Sempre que você imagina tocar a guitarra, o bend é a técnica que vem primeiro lá na cabeça. Então vamos lá, o bend é muito similar ao vibrato. O movimento dele é feito com o pulso, não com os dedos. Então é o mesmo giro do vibrato. A diferença é que agora você vai manter a técnica lá em cima, né? Você vai puxar a corda e mantê-la lá. Tá vendo? Então eu girei meu pulso aqui por trás, ó. Girei por trás do braço e mantive lá em cima. A postura aqui é exatamente a mesma do vibrato. Polegar aqui em cima, girando o pulso. E uma coisa legal também é que no bend você precisa do apoio dos dedos, né? Então você tem o dedo que dá a nota do bend, nesse caso o dedo 3, e os outros dois atrás de apoio. Beleza? E aqui tem que prestar muita atenção na afinação, tá? Então você fez o bend, tem que afinar a nota que você deseja, né? O bend pode ser de meio tom, um tom ou um tom e meio. Quanto mais distante, né? Mais você precisa levantar a corda. Então, ó. Por exemplo, eu tô na nota lá aqui, casa 10, corda si. Se eu faço um bend de meio tom, eu preciso alcançar a nota si bemol aqui da casa 11, ó. Se eu for fazer um bend de um tom, a nota si aqui da casa 12. Se eu for fazer o bend de um tom e meio, é a nota dó aqui da casa 13. Tá? Então o bend é importante estar super afinado. E daí um grande segredo que tem aí por trás, é a junção das duas técnicas. O vibrato com o bend. Esse já é um pouquinho avançado. E é necessário que você domine os dois separadamente e depois junte. Porque isso dá muita expressão. Então se você faz um bend só por ele mesmo, ó. A nota fica só estacionada ali, né? Não dá muita expressão. Mas quando você coloca o vibrato junto com o bend, meu amigo. Dá muito mais expressividade pra aquela nota, tá? E a mesma coisa. Você levanta a corda e vibra ela lá em cima. Só que você tem que ter o controle muito preciso do movimento pra não desafinar esse bend. Bom, e eu tô falando aqui muito em bend e vibrato, né? Tô dando uma passada aqui por cima. Como que a técnica funciona pra ir te ajudando aí a estudar. Mas se você é aquele cara que quer ir um pouco mais a fundo, né? Tá vendo que precisa realmente melhorar seu bend, não tá legal, melhorar o vibrato. E quer realmente se aprofundar na técnica. Cara, eu vou te convidar a fazer parte da minha comunidade de guitarristas Fusão Suprema Rock Guitar. Por que que eu tô falando isso? A gente tá estudando lá técnicas de expressão. Já passamos pelo slide, pelo vibrato, agora já lançou os módulos de bend e agora vai vir as combinações de técnicas, né? Como combinar o bend com outras técnicas e assim por diante. E cara, o nível de aprofundamento que a gente tá tendo em cada uma dessas técnicas é algo surpreendente. Sério, você não vai acreditar na quantidade de possibilidades que cada uma delas traz pra guitarra. E lá a gente se aprofunda em cada uma delas, combina tudo isso, estuda com exercícios, estuda com fraseado e estuda principalmente com músicas. Tem um repertório completo lá dentro da comunidade, focando em cada uma das técnicas. Então se você aí quer dominar de fato as técnicas de expressão, toca com pegada mesmo aqui na guitarra. Velho, não perde tempo, o link tá aí embaixo, entra lá pra nossa comunidade que você, cara, não vai se arrepender. Bom, e vamos aqui para a última dica e essa é a cereja do bolo. O ponto final de tudo isso daqui. E essa dica vai fazer muita diferença no resultado final, tá? Pode até ser que você já tenha executado isso e nem tinha percebido que era uma técnica. E eu tô falando aqui do rec da paleta, que é isso aqui, ó. Qual que é a ideia desse rec da paleta? Quando você toca um vibrato, só anota mesmo, ó. Beleza? Você dá a expressividade ali pra ele, normal. Só que se utilizar esse rec, ele vem com muito mais intensidade. Saca só. Viu só a diferença? Agora fazendo a mesma coisa com o bend. Então o bend normal. O bend com o rec. Isso porque eu nem tô com distorção aqui. Mas o rec, ele é muito utilizado por todos os guitarristas aí, basicamente, de rock, né? E ele dá uma expressividade muito característica pros solos. E a técnica é muito, muito, muito simples. A ideia é o seguinte, basta você abafar com a palma da sua mão as cordas que você não quer que soem. E quando chegar na corda que você quer que saia o som, seja para o vibrato ou para o bend, você libera o palmemute. Então, ó, você vai colocar só a palma da mão mais ou menos aqui em cima dos captadores. Por exemplo, o captador da ponte, tá? Não pode ser em cima da ponte, porque senão as cordas vão soar. Então tem que ser em cima do captador, ó, pra abafar completamente. E daí você vai escolher a nota que quer tocar. E vai fazer o raspado da paleta, ó, até chegar na nota que você quer que soe. Quando chegou nela, você libera a palma da mão, ó. Isso é o rec. E se dominar muito bem essa técnica aqui, vai fazer total diferença no resultado final do seu solo. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que essas dicas aqui já vão ajudar demais vocês. E lembrando aí, né, se inscreve no canal, pô, segue no Instagram, deixa aquele like aí que vai ajudar muito. E lembrando também da comunidade lá, Fusão Suprema, se você quer se aprofundar nessas técnicas, cola lá, que sério, você não vai se arrepender. E aí E aí E aí Obrigado.